Então, o João Pessoa está completando o aniversário, né? Então, assim, durante muito tempo na adolescência, adolescência, assim, na casa dos 20 anos, eu pensava em passar um tempo, aquele velho sonho do artista de se mandar para o Rio ou para São Paulo, hoje não, hoje eu acho que a cidade, ela está brigando bem, assim, os artistas, assim, tipo, hoje, graças à internet, né, graças às redes sociais, tem como você manter contato com outras cidades sem ter que sair da cidade, e isso para mim está, eu estou achando perfeito, eu não penso em sair da cidade, não penso mais em sair de uma pessoa, no máximo uma temporada aqui e ali, em outros locais. É isso, só espero um dia, um dia talvez ela, ela mude o nome, eu sou daqueles que defendem que eu acho que já deu esse nome, né, por questão política, a questão, acho que ela, ela volta a ser o que era, ou um nome mais interessante. quando vocês estão se 이유� deuses, para você achar e tentar compat будe, eu posso dizer, eu tenho muitas pessoas, eu acompanho desta chegada, eideo, eu sinto totalmente